Abertura E tem uma prova De nível técnico Para levar esse nível Até no Brasileiro Com certeza, para esse evento ser sucesso Teve o pessoal da Garratria Que vestiu a camisa antes mesmo Desse evento sair Um evento familiar né Betão A Garratria, já por nome E pela camisa que nós vestimos Todos os integrantes vestem a camisa Todo dia, se dedica Principalmente nos nossos eventos Se dedica principalmente Em promover o esporte Independente de qualquer um Todos fazem a sua parte Da melhor maneira possível E com o maior esforço que tem